Fala galera, beleza? Vamos iniciar agora mais uma aula do nosso módulo de tráfego e nessa aula nós vamos abordar sobre algo que é muito importante, que é um dos grandes segredos da nossa alta performance em convenção, das nossas vendas serem tão boas através do Facebook Ads e das redes sociais que estão vinculadas ao Facebook Ads. Para quem não conhece, para quem não conhecia, apresento agora a vocês o nome que vocês vão ouvir muito que é o famoso pixel. E aí nessa aula eu quero abordar exatamente o que é, como funciona, quais os benefícios e o que ele faz exatamente, esse famoso pixel, que é algo que eu vejo que pouca gente explica que eu poderia muito bem já ir direto lá para a nossa BM, lá para o nosso gerenciador de negócio mas eu prefiro explicar aqui, dar uma introdução do que se trata, para vocês pelo menos entenderem e se situarem o que é esse famoso pixel. O que é o pixel? O pixel é nada mais do que um algoritmo que o Facebook criou então é um código que o Facebook criou e ele é responsável por toda a inteligência do Facebook então ele é um grande responsável por fazer o Facebook Ads ser uma plataforma tão incrível para anunciar então ele é meio que o que deixa o seu anúncio, o que faz as suas vendas melhorarem cada vez mais beleza? Então resumindo assim, de uma forma bem rápida, ele é a inteligência dos nossos anúncios beleza? Então vamos lá, como que ele funciona? O pixel, ele funciona da seguinte forma até botei imagens aqui para vocês entenderem, mas não se preocupem, não se assustem só quero que vocês entendam e tentem entender o conceito dele beleza? Então você faz o anúncio dentro do Facebook então a gente faz o nosso anúncio e depois desse anúncio a pessoa vai ser direcionada para um site para um site, para sua página de vendas e depois essa pessoa vai comprar o seu produto beleza? Então vamos supor aqui dentro do seu site a gente instala esse pixel a gente pega o código e instala lá dentro não se preocupe que a gente vai explicar exatamente como faz essa configuração como faz a criação do pixel não tem segredo nenhum então a gente coloca o código do pixel lá dentro do site a pessoa entrou, clicou no seu anúncio, caiu no seu site automaticamente o pixel já é acionado e ele acaba de capturar, de trazer para ele as informações daquele cliente, daquela pessoa que entrou no seu anúncio e entrou dentro do seu site então a pessoa entrou no seu site e ele já pega as informações então ela entrou no seu site, beleza depois que ela entrar no seu site ela vai clicar ali e vai tentar comprar por exemplo, um cliente vai querer comprar o produto aí ela vai entrar dentro do carrinho de check-out que é a página de check-out que a gente chama que é tipo o carrinho de compras é lá onde você bota as informações para comprar o produto então ela entrou naquela página de check-out automaticamente o pixel já vai coletar as informações daquele cliente então ele vai lá e coleta as informações e essas informações ele vai guardando para ele ele vai guardando e ele vai ser acionado e vai guardando as informações então a pessoa entrou no carrinho, tá algumas entram no carrinho e não compram e algumas entram lá na página de check-out e compram quando eu falo carrinho entenda que é a página de check-out que é onde você bota as informações para finalizar a compra do produto então a pessoa foi lá e finalizou a compra do produto na página de check-out assim que ela finalizar a compra ela vai ser direcionada para uma página de obrigado beleza? então nessa página de obrigado que é tipo a página de agradecimento como está aqui então ocorreu a conversão a venda ocorreu aí na página de obrigado o pixel também vai estar instalado beleza? então o pixel vai estar lá dentro aí ele vai puxar as informações ele vai ser acionado na mesma hora e vai pegar as informações desse cliente que acabou de comprar o seu produto tá, Mota mas qual que é a vantagem disso? qual que é o grande segredo disso? o grande segredo é que quanto mais informações o pixel tem principalmente aqui na página de obrigado que quer dizer que quanto mais pessoas comprarem o seu produto mais inteligente ele fica mais otimizado ele fica porque ele vai começar a buscar um público vai começar a buscar pessoas no Facebook para mostrar o seu anúncio lá dentro do Facebook pessoas que têm características parecidas com as pessoas que já compraram o seu produto então concorda comigo que assim ele consegue encontrar os potenciais clientes do seu produto de uma forma muito mais eficaz e efetiva então basicamente é assim que funciona o pixel e outra vantagem que ele tem é que você pode por exemplo a pessoa entrou aqui na página do seu site entrou dentro do seu site ou ela entrou no checkout lá do seu da página de checkout do seu site e aí você consegue até anunciar alcançar esse cliente novamente então tem várias possibilidades o pixel ele realmente salva tudo lá no banco de dados dele fica tudo salvo os dados dos clientes né claro que a gente não vê os dados mas a gente sabe que ele tem os dados e aí a gente consegue anunciar novamente para esses clientes então basicamente é isso a gente coloca o código e ele vai sendo acionado e vai pegando as informações desses clientes que demonstraram algum tipo de interesse no seu produto através do site e automaticamente aqui no anúncio do Facebook ele vai começar a mostrar para um público mais qualificado para um público que vai ser um público com maior capacidade de comprar o seu produto porque ele pega informações baseadas em quem já demonstrou interesse no seu produto então por que a gente deve criar e qual a importância do pixel então eu pontuei aqui as principais importâncias os principais benefícios que é rastrear dados como eu falei ele rastreia os dados dos seus clientes das pessoas que entraram dentro do seu site então você não perde aquelas pessoas você o pixel ele salva aquelas pessoas lá dentro segundo ponto otimizar os seus anúncios então otimizar os seus anúncios quer dizer que ele vai começar a mostrar os seus anúncios para as pessoas que tem uma maior chance de comprar o seu produto então é incrível quanto mais vendas ocorrem no seu anúncio quanto mais você começar a vender mais inteligente mais otimizado ele fica porque ele começa realmente a encontrar pessoas começa a encontrar um público que é um público realmente qualificado a comprar o seu produto então é incrível você vai ver que quando você começa a otimizar começa a deixar o seu pixel mais inteligente cara é impressionante porque as vendas começam a aumentar começam a aparecer mais vendas porque ele tem lá no banco de dados dele quem são as pessoas quais são os públicos que tem um potencial interesse de comprar o seu produto então aqui o terceiro benefício que é o que eu acabei de falar que é encontrar potenciais clientes que ele faz essa otimização automaticamente ele já vai otimizando encontrando o público correto e por fim melhora a conversão tipo no final das contas o que a gente precisa mesmo o que a gente quer mesmo é melhorar a conversão que nada mais de melhorar as nossas vendas então por isso que o pixel é algo tão importante que a gente realmente precisa ter ele e precisa entender do que o que que é se trata como como cria como configura então é bem simples bem rápido não tem segredo nenhum mas eu queria que vocês entendessem na parte mais de conceito do que que é porque eu vejo que quase ninguém explica e muita gente fica perdida só pega e faz mas não sabe o que que é que tá fazendo não sabe o que que é do que se trata o pixel beleza então é isso e agora vamos lá pra tela do nosso gerenciador de negócios onde a gente vai criar o nosso pixel e vamos aí seguir da sequência até a gente subir a nossa primeira campanha de conversão beleza então estamos aqui agora dentro do nosso gerenciador de negócios e aqui nessa lateral nesse menu aqui da lateral esquerda lembrando que eu entrei em um outro perfil aqui que nesse perfil a gente tem um gerenciador de negócios um dashboard padrão que a maioria de vocês devem estar visualizando então eu preferi entrar nesse aqui onde o dashboard tá atualizado e tá um dashboard padrão pra vocês não se confundirem beleza mas não tem segredo é a mesma coisa é só encontrar aqui onde fica cada menu cada aba beleza então aqui em origem de dados vocês vão vir nessa opção aqui pixels beleza então a sua campanha de promoção já tá lá rolando já tá sendo veiculada você vai clicar aqui em pixel agora e vai criar o seu pixel então vamos clicar aqui a growth play ainda não tem nenhum pixel então vamos clicar aqui em adicionar pra criar o nosso primeiro pixel eu vou criar aqui pixel de growth play eu vou colocar pixel de aí você coloca o nome do produto que você vai promover então a gente vai simular promovendo um produto chamado plano bela que é um produto que nós temos aqui dentro da 7play academy e é esse produto que a gente vai usar aqui para subir as nossas campanhas de conversão e é esse produto que a gente recomenda e você tá iniciando para consequentemente ter resultados vendendo esse produto beleza então pixel de plano bela vou colocar aqui vou criar então criei o pixel o seu pixel ainda não está pronto para usar você está pronto para configurar o seu pixel então o que que acontece assim que você cria o pixel ele gera um código então vamos clicar aqui configurar o pixel agora e agora você vai clicar aqui adicionar manualmente o código do pixel ao seu site então não se assustem com o código esse código aqui muita gente olha e se assusta mas não se assustem não tem nada demais não tem nenhum segredo você só precisa copiar esse código e colar lá dentro da estrutura do seu site e isso não se preocupe que no próximo módulo o Anderson vai estar explicando para vocês como que vocês instalam esse código aqui dentro lá da sua estrutura do seu site beleza então só salvem esse código aqui coloquem num bloco de notas ou algo do tipo beleza então já deixa aqui salvo e é esse pixel que a gente vai estar utilizando lá na configuração da nossa página de vendas lá onde o Anderson vai estar explicando para vocês beleza mas o que a gente precisa dentro desse código aqui para a gente subir a nossa campanha de conversão da forma que eu vou mostrar para vocês é só esse código aqui que é exatamente esse código que é o código do pixel então vou deixar ele aqui embaixo beleza então é só clicar agora em continuar e pronto o pixel já está configurado já está criado automaticamente agora a gente só precisa colocar ele fazer ele receber algum tipo de informação e o Anderson vai explicar isso para vocês na próxima aula mas não se preocupe que agora a gente não precisa por enquanto saber disso então acabei de criar o pixel agora o que a gente tem que fazer a gente tem que atribuir esse pixel a conta de anúncio que a gente vai subir na nossa campanha então eu vou clicar aqui em adicionar ativos tá vendo então adicionar ativos que é exatamente para eu adicionar esse pixel eu vincular esse pixel a conta de anúncio que eu quero subir a campanha então vou vincular ele a essa conta aqui que é a conta CA01 beleza que é a conta que a gente subiu a campanha de promoção então vou clicar em adicionar então o pixel já está atrelado lá a minha conta então eu vou entrar aqui dentro do pixel para vocês entenderem melhor como que funciona então esse aqui é o dashboard principal aí do nosso a nossa aba de pixel né e aqui como vocês podem ver o status do pixel está ativo só que ele está aguardando o primeiro evento então vai estar assim mesmo e eu vou estar explicando para vocês melhor como a gente vai ativar esse pixel logo em seguida a gente já vai subir a nossa campanha para conversão beleza então era somente isso mesmo que eu queria que vocês entendessem nessa aula o que é o pixel de uma forma bem introdutória e como instalar como criar esse pixel beleza então a gente já criou e agora nas próximas aulas você vai ver como utilizar esse pixel e eu vou estar mostrando para vocês fazer uma forma mais detalhada quais são as funções como configurar e mais detalhes aí que tem dentro do pixel que é interessante vocês estarem sabendo beleza então era só isso mesmo nessa aula e grande abraço e bora junto e até a próxima aula tchau 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 tchau